speed games loja especializada em games e agora nova parceira do canal para rendas acessórios jogos lançamentos para seu console é só aqui na speed games ddd 11 33 95 66 50 endereço agnidonis convocante souza queiroz número 341 sala 3 junja e são paulo rala galera beleza do que tamo trazendo aqui mais um kit pra vocês e dessa questão trazendo aqui de novo para o canal need car speed ricos e galera aparentemente está bem louco agora eu consegui eu acho que consegui arrumar os bugs que tava dando bom deixa iniciar aqui eu vou fazer uma speed list de corredor e se der tempo com a soma de polícia pra vocês verem como está a melhor situação do jogo beleza vamos esperar iniciar bom galera como tamo aqui ó ó ó ó olha nossa sls amg coupe black series não galera eu não tô lendo em cima tá é a gente tem pelo menos prata aqui ah deixa eu colocar o tp aqui que eu esqueci né que a tecnologia de percepção eu gosto sempre de usar a onda de choque só vamos colocar onda de choque nível 2 porque a gente já pode é como vamos colocar turbo também não sei se tudo é tudo tá nível 2 também espero que o meu áudio esteja bom aí porque eu gravei agora pouco só que ficou meu áudio cobaixo bom vamos iniciar novamente aqui esperar beleza calma em bom galera chegamos aqui ó toma aqui na percepção intensa e é uma corrida a gente tem que seguir prata aqui pra conseguir vencer e tamo aqui com a nossa mercedes que é muito louco a sls ahhh vamos alcançar os caras galera bora 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 porque a gente necessita alcançar os caras e chegar em primeiro o louco olha lamborghini chegou ali agora em de polícia a gente tem que acertar tpi 3 por céu boa tpi 3 por céu o o o o o a mano que acidente louco velho Mano Eu espero que não bugue esse vídeo Galera É aquela cara É galera, eu espero que não bugue esse vídeo Porque Eu tentei engragar ele já E tinha bugado Mas espero que agora fique normal Porque esse tá rendendo Já aconteceu até um acidente ali galera Sai Vai sozinho Quem tá mirando bem em mim Galera, pra quem não sabe Bem é pulso eletromagnético E eu tô usando os TP aqui nos policiais Por causa da speed list galera A gente tem que conseguir 3 TP Prato em perseguição intensa E nível 3 de pressão É bem louco isso daí Quase que o cara me acertou ali Quase que eu dou no meio Ali do concreto galera Meu Deus Sai, sai Bora Vamos ao nitro agora um pouco Uou 313 320 Hein galera Aí sim Gostei Gostei O cara tá colado aqui Meu Deus Onde surgiu aquela criatura Nossa Nesse jogo tá muito frenético Hoje O pessoal tá Tá tenso aqui hoje Sem visual no código 3 Alguém está nele? E o da hora galera Que O jogo tá totalmente Em português Dublagem Tradução Tá bem da hora Ai caramba Ah Poxão Beleza Pelo menos o cara aqui Ele tá com Com os pneus 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 Boa Boa Pneus Enflando E vamos correr agora Galera Ah bora Já tem um polícia Aqui na cola Que falta 4 checkpoints Sai Ah Tá sem Tá sem Ah caramba Tá sem o TP Pra atingir os cara Bora Fazer no Drift Monstro Aqui ó Ai caramba Que erro Não Opa Que erro não Níquel 3 Boa galera Agora A gente atinge Mais um policial Com um TP E Chegar Ao menos Em segundo Aqui né Mas Vamos conseguir Primeiro aqui ó Boa galera Boa Caramba Quase que eu Bato ali Ah Tem polícia ainda Na cola Assim que é legal Assim que é legal Eu dei uma boa arrumada Aqui nesse carro Como vocês riram Não sei se mostrei no vídeo Mostrei no vídeo Ah mostrei no vídeo Bom Mais um TP E já era E agora E agora a gente tem que achar O GPS galera Esconderijo Juntica Um quilômetro Beleza Dá pra chegar lá De boa É Bora O Casendrick Eu te mostro aqui ó Sai O louco Nível 7 Já Caramba Que caramba Ferrou Corre Ai Nossa senhora Meu Ô Esse jogo de carro Aí né Nossa que ironia É porque tem Jogo de corpo Né Carro aqui Um Porsche Olha que carro lindo Meu Deus A speedlist Começou a aumentar Só a chegada Interessa Ouro Atingir Ah Esse daqui é mais fácil Libera o Audi R8 Os tiras precisam conhecer Seu Não Minas Estourantes Não Estamos fora de controle Beleza Vamos usar Esse daqui Vamos dar uma olhadinha Aqui no Porsche 67 mil Não Vamos Juntar Porque ó Eu quero pegar Ferrari 458 Galera É muito Louca Muito mesmo Só nível 10 Estou nível 8 ainda Tem muito carro ainda Pra gente Liberar Galera Lamborghini Veneno Nível 18 Tem a Enzo Ferrari E a McLaren P1 Que é muito Louca Muito 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 louca Bom galera Esse vídeo Gancano por aqui É Eu acho que Não ficaria legal Colocar aqui Agora O policial Aqui O carro Policial Porque eu acredito Que ficaria Meio que demorado Porque Eliminar 3 corredor É bem demorado Galera Mas Espero que vocês Tenham gostado O vídeo Gancano por aqui E não esquece De compartilhar Nas redes sociais Compartilhar Com os amigos Que ajuda Bastante No feedback Do canal Também Não esquece De se inscrever Se você ainda Não é inscrito Pra Porque 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 você Vai estar Acompanhando Os Quando eu posto A vídeo Vai estar Te notificando Também Isso é bom Porque Quantos mais inscritos Melhores Quanto mais inscritos Mais visualização Mais Feedback Mais animação Pra trazer vídeo Galera Então Tudo depende De vocês Ajuda A compartilhar Deixa seu like Em baixo Não esquece De compartilhar Em todas As redes sociais Compartilhar Com os amiguinhos Com os inimiguinhos E também Com seus Seus familiares Apresenta o canal Para os seus familiares Para os seus primos Que curtem games Beleza galera Então É isso Até o próximo vídeo Alô